Deixa eu falar pra você do trânsito, no acesso à ilha de Santa Catarina Florianópolis. Você sabe, né? A ilha tem a ligação tradicional, você tá vendo elas aí, a ponte Pedro Ivo Campos e a Colombo Salles. Pois bem, o que acontece? A ponte Ercílio Luz, recentemente, foi liberada também para o trânsito de veículos de passeio, veículos pequenos. Porque quando da abertura da Ercílio Luz, da reabertura, depois de 30 anos fechado, a ponte ficou exclusiva para veículos oficiais e transporte coletivo. Depois, depois deste teste, decidiram liberar também para veículos de passeio. Pra mim, pra você, pra quem quiser passar por lá. Pois bem, no entanto, o acesso à Ercílio Luz vem registrando filas, especialmente nos horários da manhã, por conta do trânsito que afunila, quem vem ali da região do Estreito, né? Pra acessar Ercílio Luz, precisa sair de três pistas para uma só. A pista que dá acesso à ponte. Até porque estamos falando de uma ponte de pista simples. Uma vai, outra vem. Perfeito? O que acontece? Afunila todas as ruas que levam para a ponte e o trânsito fica congestionado. A sugestão, não é mesmo, que a gente ouve, poderia ser, hein? Pela manhã, a ponte só dá acesso, ou pelo menos até um horário, só entra. E aí, em um outro horário, a ponte volta a tirar os veículos da ilha. Nós voltamos lá para conferir como é que está a movimentação e entender o que pode ser feito para solucionar a entrada da ponte, o acesso da ponte Ercílio Luz agora. Deixa eu ver. Pessoal, a gente veio conferir mais uma vez a situação do trânsito para quem pretende entrar na ilha de Santa Catarina pela ponte Ercílio Luz logo pela manhã. O cenário é complicado. Porque pega o motorista que vem da Gaspar Dutra e, consequentemente, tem que pegar a última faixa da direita para pegar a ponte Ercílio Luz. Esse motorista acaba se encontrando com quem vem pela Avenida Vilsilveira e o cenário é esse aí, como a gente está vendo agora, bem na prática. E isso fica mais complicado ainda quando recebemos o fluxo de motoristas que vêm do estreito após a abertura do último semáforo lá da Gaspar Dutra. Olha a fila que começa a se formar nesse momento. Trouxemos vários especialistas para falar a respeito desse assunto. Inclusive, um deles está aqui do meu lado, que é o Murilo Vesselin. Ele é instrutor e especialista de trânsito. Murilo, o que pode ser feito aqui? Multiplicar a dose de paciência para quem pretende entrar na ilha de Santa Catarina? Ou pode ser feito alguma coisa? Talvez uma faixa reversível ia ajudar. Será que só a faixa reversível iria ajudar nesse cenário? Porque lá na frente, ele tem que pegar automaticamente a direita para pegar a exílio luz. Bom, Cleiton, a faixa reversível é uma ideia, né? Talvez não vai solucionar o problema, mas daria uma minimizada nesse problema que a gente está vendo aqui. A ponte exílio luz, que era para ser uma válvula de escape para auxiliar no trânsito que a gente tem na ponte Pedro Ivo, acaba sendo, nesse momento, talvez um canal principal para quem quer acessar as ruas do centro ou até mesmo a beira-mar norte. Então, em quatro faixas que a gente está vendo aqui, na Eurico Gaspar Dutra e também na Avenida Ivo Silveira, quando chega na ponte exílio luz tem que se transformar em uma faixa. É um grande funil e a gente acaba vendo esse congestionamento que está acontecendo agora. Porque o motorista, ele não tem o que fazer aqui, né? Se ele vai pegar exílio, ele tem que entrar aqui nesse ponto. Porque se entrar lá na frente, ele vai entrar muito em cima. E tendo fiscalização, ele é passível de multa também e pode ajudar a fila a se tornar maior. Então, o motorista que pega aqui, como aquele ali, por exemplo, ele está fazendo certo, né? Aquele ali, exatamente, ele não está fazendo certo porque ele está passando por cima de uma marca de canalização. Exatamente, eu ia falar agora. E acaba incorrendo ali em uma infração de trânsito gravíssima e pode até, inclusive, se tivesse um agente de trânsito aqui, ele poderia ter sido autuado. Mas, é exatamente isso. Ele tem que chegar nesse ponto e acessar a faixa da direita e conflita com quem está vindo da Ivo Silveira, o que é um grande problema. Aqui de cima, a gente tem uma visão do que realmente acontece. O pessoal que vem pela Ivo Silveira, ou aquela van lá, pegando a direita, como tem que fazer para pegar a ponte e esse Luluz, o pessoal acaba se juntando com quem vem da Gaspar Dutra. E aquilo que a gente falou agora há pouco, quando abre aquele semáforo, a situação fica complicada. E aí, quem vai pegar a ponte, depende do bom senso do motorista para pegar uma vaguinha para não ter problema lá na frente. E, principalmente, não ser multado quando tem a fiscalização. A legislação de trânsito é bem clara. Onde houver uma faixa contínua no eixo da via, o condutor não pode fazer deslocamentos laterais. E deslocamentos laterais, é a mesma regra, por exemplo, da ultrapassagem. Se eu estiver numa faixa contínua, eu não posso fazer um deslocamento lateral. Então, aqui também, nessa situação, eu não posso sair da pista, por exemplo, da pista da esquerda, e tentar ingressar na ponte aqui, logo após a marcação que nós temos lá, que começa ali a uns 5 metros antes da faixa de pedestre. A partir daquele ponto, o condutor não pode mais fazer um deslocamento lateral. Foi levantada essa possibilidade de fazer, talvez, uma faixa reversível, como acontece na SC-405? Ou é muito cedo ainda para isso ser estudado, na opinião do senhor? Bom, da parte da Polícia Militar Rodoviária, nós não temos ainda um estudo nesse sentido, nem uma intenção nesse sentido, mas, dependendo da situação, dependendo da evolução desse quadro, nós podemos pensar nesse sentido. A ponte Ercilo Luz foi reinaugurada no final de 2019, e o objetivo era ajudar a desafogar o trânsito em horários de pico. A fiscalização na área urbana pertence à Guarda Municipal, que não atendeu a nossa reportagem. Na ponte, quem fiscaliza é a Polícia Militar Rodoviária, que afirma, o trânsito melhorou com a reabertura da Ercilo Luz. Mas, como sempre, tem os bons e maus motoristas. A maioria é consciente, uma maioria que é educada, uma maioria que se preocupa. O professor Roberto é presidente da ASSE, Associação Catarinense de Engenheiros, e também especialista em trânsito. Para ele, o problema é histórico. A solução disso aí é bem complexa, porque passa por questões de território, geografia, nós somos numa ilha, depois tem a concentração excessiva do poder público, onde é que tem uns bons empregos na ilha, fazendo um desequilíbrio muito grande, no sentido de ter muita gente vindo de manhã para a ilha e muita gente voltando. Muito bom, Cleiton, muito bom. Olha aí, a polícia falando, melhorou o trânsito, ajudou, ajudou bastante, mas ainda a funila. A funila na chegada são quatro pistas, tem que se transformar em uma na entrada, logo cedo pela manhã, e aí congestionamento, não tem jeito, é fila. Talvez a alternativa seja fazer o que já acontece há muito tempo na 401, sul de Florianópolis, reversível até meio-dia, por exemplo, só entra, libera as duas pistas. No período da tarde só sai, por quê? Pela manhã, quem quiser sair, tem a Colombo Sales, não tem fluxo nenhum. O fluxo está na Pedro Ivo para quem está acessando a ilha de Santa Catarina. Alternativas, alternativas, já mudou, né? Antes era só para ônibus, agora já é para veículos de passeio, e provavelmente as coisas ainda vão continuar evoluindo na irse luz para que ela ajude a mobilidade.